Bom dia pessoal, cadê o Guia? Hoje diretamente aqui de Belém Uma manhã de domingo, ensolarada, de primavera, abril de 2017 Se gostarem, acompanhem as imagens e vem com o Guia! Vamos que vamos! Belém aqui é um sítio muito agradável, próximo de Caís do Sodré Eu, pra vir pra cá, da Alameda, ali onde eu vivo Peguei o metro até o Caís do Sodré e depois o comboio até aqui Muito bacana, acompanhem as imagens, vamos que vamos! Observem do outro lado da rua, nós temos o Museu da Residência da República Giro esse museu, já conheci, tem um vídeo meu falando a respeito Depois acompanhem o meu canal Aqui são algumas praças, aqui é uma praça na verdade, com algumas esplanadas É bem bacana, eu vou passar aqui por trás pra mostrar pra vocês um pedaço Vou mostrar essa ruazinha aqui, a principal, onde tem aí a famosa fábrica dos pastéis de Belém A tradicional, né? Vamos passar por aqui e depois a gente vai por trás Uma musiquinha brasileira aqui, né? Aqui rolando, aqui as esplanadas Aqui o pessoal já curtindo a praça, muita gente no gramado Agora começa, né? Agora começa, né? Verão aqui, verão vai chegar daqui um pouquinho É abril, mas hoje tá um dia muito agradável A prática cai em Portugal, visuou na faixa, os carros são obrigados a parar, às vezes tem uns mané que nem esse daqui que fará na faixa, atrapalhando a gente Mas de resto, funciona, os carros param pra você aqui É até um cuidado, né? Você faz isso aqui E parar na faixa, tudo Depois volta pro Brasil e morrer atropelado Com certeza morrer atropelado E aí 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 Ó, aqui É Cai a fábrica dos pastéis Os famosos pastéis de Belém é fila o tempo inteiro O tempo inteiro assim Acompanha 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 Música Aí Tiziana, olha o honorato aqui, hambúrgueres artesanais Tiziana Música 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 A CIDADE NO BRASIL Cá é o famoso Mosteiro de São Jerônimo, muito tradicional aqui em Belém. Tem um vídeo também falando a respeito disso, vou mostrar rapidamente as imagens para vocês, porque a ideia hoje é subir, eu estou indo lá para ver o jogo do Belenense, então nós vamos lá para o estádio do Belenense. A CIDADE NO BRASIL Quantos flashes que não são batidos aqui diariamente, hein? Música 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 E aí, pessoal, nós vamos começar a adentrar agora aqui na cidade mesmo de Belém, aqui, ok? Na zona de Belém mesmo, uma zona mais residencial, aonde lá em cima é o estádio dos belenenses. Na verdade, porque quando estive cá em Portugal, foi o primeiro jogo que eu assisti contra os Estoril, os belenenses contra o Estoril e vitória dos belenenses. Agora então, já viu, né? Vamos lá, vamos continuar subindo aqui. Isso aqui é muito próximo de Lisboa. Eu acho aí bacana, para quem está pensando em turistar por cá em Lisboa, use o metro, use o comboio. Não há necessidade de outras alternativas de transporte, até mesmo autocarro, ok? Fazer uma imersão mesmo na cidade, ver o cotidiano. Aí que é o bacana, né? Porque tem muita gente que fica atrás de táxi, pensando em locação de veículo. Aqui, cá em Lisboa não há necessidade. E se você pretende também visitar outras cidades, você consegue fazer tudo tranquilamente de autocarro. Eu sempre viajei por cá, conheço muitas cidades, olha, vou dizer aí que eu conheço muitas cidades cá em Portugal, e todas elas sempre de autocarro, ok? Com exceção da Serra da Estrela, que de fato, para subir a serra lá, é melhor mesmo a locação de um veículo. De resto, não sinto a mínima necessidade aqui de um veículo, nada. Cidade onde você tem uma gama, uma infraestrutura de transporte, uma malha que nem tem aqui do metro, dos comboios, show de bola. E chegamos aqui no estádio dos Belenenses. Boa tarde. Tá. Eu preciso ir na lojinha? É aqui, né? Na loja, vai ali à frente, sobe as escadinhas. Ah, tá bem. Aqui é o topo. Ah, ok, ok. Tá bem, obrigado. Obrigado. Estou errado, não lembrava. A lojinha é pra lá. Vamos lá. Força Belenenses, força Belenenses.